Fala tio Chico, boa noite. Oi Samuel. Fala de Feira de Santana e seu vizinho. Meu vizinho. E tio Chico, eu queria uma opinião sua na verdade, né? Eu recentemente adquiri uma R3 semi-nova, até comprei de um rapaz aí de Salvador. E eu coloquei ela no seguro da Allianz. Eu fiz a cotação do seguro, vamos botar no meu nome, mas eu botei no seguro o nome da minha mãe. E o seguro já com a franquia reduzida, ficou no valor de R$2.100, né? E o seguro da Allianz, ele tem R$50.000 de cobertura de terceiros, R$50.000 de danos materiais, R$10.000 de danos morais. Porém, eu também adquiri uma Pop, né? Uma Pop 100, pra ficar fazendo o percurso do dia-a-dia, né? E a R3 deixa só por um rolezinho assim no fim de semana. E eu queria a opinião do senhor. O que você achava? Seria melhor eu coloquei a R3, já que eu só vou usar ela no final de semana. Em um seguro mais barato, tipo um seguro assim da Suhai, que não tem... Não cobre danos a terceiros, nem nada disso. Só cobre roubo, furto, IPT e colisão. O seguro ficou no total de, acho que foi R$1.200,00 na Suhai. Então, teria uma economia aí de R$900,00. Ou eu mantinha a moto no seguro da Allianz. O que você acha? Samuel, eu vou te passar o contato da BNP Seguros, tá? Se você ainda tá... Se você não fez, vai mudar. A melhor pessoa pra te orientar é o Jonas. O Jonas, ele é o consultor da BNP, sócio proprietário, consultor. Eu vou te passar o contato dele aqui agora e você vai bater um papo com ele. Essa mesma dúvida, você vai conversar com o Jonas, tá? A BNP Seguros cobre o Brasil inteiro, mas o Jonas é daqui de Salvador. E aí, faça a cotação, tem desconto lá com ele. Acabei de te mandar. Tem desconto com o Jonas, tá? Tem desconto na BNP. Você vai conseguir uma boa cotação. E é o seguinte, a melhor pessoa pra poder te responder é ele. A única coisa que eu te digo é, não tire a cobertura da sua R3, tá? Tipo, se você cair com ela e não dar PT, cara, não tire... Eu não sei se é cobertura danos. Enfim, não tire essa cobertura, tá? Não bota a Suhai, aquele mais baratinho da Suhai. Tipo, só se for furto e roubo. Não faz isso, tá? Não faz isso. Porque essa moto, se você cair e quebrar uma carenagem, já foi, fi. Você vai vender o rim. Se você... E o Jonas, ele vai te orientar direitinho, tá? Em relação a seguro pra terceiros, essa coisa, realmente, você pode até tirar. Porque não é uma moto que você vai rodar todo dia. Você vai fazer rolê de final de semana. E aí você coloca na pop. Tá? Conversa com o Jonas. Bate um papo. Ele vai te orientar. A única coisa que eu não recomendo é você tirar o seguro pra dano da moto. Da R3. Porque vai que você tomba, cai, ou cai e não dá PT. Velho, a manutenção dessa moto vai ser um tiro, velho. Não bota o seguro mais basicão, tá? Essa moto não. Mas você pode tirar algumas coisas dela pra baratear. E na pop aí você bota o seguro completão. Porque aí é a moto do seu dia a dia, né? Mas conversa com o Jonas, cara. Faz a cotação e migra o seguro com eles. Que eles vão conseguir uma taxa, um valor maravilhoso. Pode dizer que foi o que indiquei. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. Tchau.